Oi, turminha do segundo e terceiro, tudo bem? A professora Carol está aqui para ensinar para vocês como a gente consegue imprimir um desenho sem ter impressora. Vamos ver como é isso? Bom, pessoal, então a gente está aqui na área de trabalho, tá? A gente vai usar o Google, a página de pesquisa da internet, para a gente fazer a nossa pesquisa, tá? Para a gente poder colorir o nosso desenho mesmo sem ter uma impressora. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? Então, primeira coisa, a gente vai no Google, aperta lá, abriu. A gente pode digitar aqui o que a gente está procurando ou apertar aqui no microfone, tá? A gente aperta e diz, desenho de Natal. Ah lá, vocês viram que ele já mostrou para a gente o que a gente pesquisou? Desenho de Natal. Aqui, pessoal, então a gente, vou pedir para ver tudo, tá? Para abrir todos os desenhos que eles têm lá de Natal. Esses desenhos, estão vendo aqui, ó, que são desenhos de Natal para a gente colorir? Vocês podem pesquisar de outras coisas, se quiserem. Eu estou pesquisando de Natal porque a gente está em dezembro, clima de festa, né? Tá bom? Mas aí, cada um pesquisa da maneira que quiser. Pessoal, o que a gente faz? Quem tem impressora, que consegue imprimir o desenho, pode pedir para alguém aí em casa imprimir o desenho. E vocês podem desenhar por cima, né? Colorir o desenho, fazer da maneira que vocês quiserem. Quem não tem impressora, o que a gente faz, pessoal? A gente clica lá em cima do desenho. Vocês viram que ele já ficou aqui do lado? Muito bem. Com o mouse, vou apertar o botão direito. Vocês viram que abriu essa janelinha? Eu vou pedir para abrir a imagem em uma nova guia. O que isso quer dizer, pessoal? Vai abrir uma folha nova só com essa imagem. Muito bem. Agora que abriu essa imagem, estão vendo ali numa folha nova? O que a gente faz? Vocês podem pegar uma folha de papel sulfite, colocar aqui por cima desse desenho. Fiquem segurando. E aí, com o lápis, vocês vão contornando o desenho. Estão vendo aqui? Igual eu estou fazendo aqui com o mouse. E aí, o desenho vai saindo na folha de papel que vocês têm. Então, vocês vão fazendo o contorno todo certinho aqui, com todos os detalhes, até terminar. Hora que terminou, vocês tiram o papel daqui de cima. Claro que, pessoal, para fazer isso, tem que ser com cuidado, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem pedir ajuda do papai, da mamãe, do vovô, titio, quem estiver aí com vocês em casa, para copiar esse desenho da tela. Para não estragar o computador, tá bom? A professora está ensinando uma maneira de vocês conseguirem pegar uma coisa da internet quando não tem como imprimir. Porque nem todo mundo tem impressora em casa, né? Então, copiou o desenho, tira a folha de cima da tela do computador e pronto! Olha aí que chique! Vocês têm agora a imagem que vocês escolheram para poder colorir, para poder enfeitar e podem colocar até aí na casa de vocês, como o enfeite de Natal. Certo? Entenderam como faz? Facinho hoje, né, pessoal? E divertido, tá bom? Então, ficou com dúvida alguma coisa, volta o vídeo, vai fazendo conforme a professora está explicando, que vai dar certinho, vocês vão aproveitar bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, beijos!